Meus amigos, desde que essa nova temporada começou, eu tenho certeza que tem muita gente ansiosa aí pela chegada das novas skins, tanto do Smoke do Mortal Kombat 9, quanto da Milena Deception também, e recentemente a Netherrealm publicou um vídeo lá no seu Instagram confirmando pra gente quando esses trajes estarão disponíveis, e já trouxe também um vislumbre pelo menos do Mortal Kombat 9 ali, Smoke, né? Mas já deu um indicativo também que teremos um outro traje disponível junto deste personagem, e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre, e simbora pra mais um vídeo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve, e ativa o sininho pra periodificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, caminhola.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os últimos conteúdos que publicamos aqui no canal, como as nossas duas lives ali com o Until Dawn Remake completo, que nós recebemos aí do PlayStation Brasil, entre outros vídeos também que publicamos recentemente, como o do Silent Hill Remake, que chega muito em breve. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir essas publicações que eles trouxeram pra gente, pessoal. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nesse traje do Mortal Kombat 9, do Smoke, né? Eu até trouxe o traje daquele jogo específico, pra gente poder dar uma olhadinha aqui, relembrar o seu design, pra que nós possamos ver logo em seguida o videozinho que eles trouxeram lá no seu Instagram, mostrando a atualização dessa skin aqui para o Mortal Kombat 1. Então, reparem aqui em alguns detalhes, como essas placas cinzas aqui na parte do abdômen, do peito, nos ombros e tudo mais, entre outros detalhes, como as proteções aqui no antebraço, nas canelas aqui, nos joelhos e tal, a parte do tecido também de roupa que ele tá utilizando, e até mesmo a máscara, né? Porque, embora eles tenham mantido bastante do design original aqui, eles fizeram, sim, algumas pequenas mudanças no traje que eu achei bem legais, dicas de passagem. Vamos lá, então, ó. Conferir aqui. Eu tô no Instagram oficial do Mortal Kombat, onde eles publicaram pra gente um videozinho aqui mostrando o traje do Smoke especificamente, e um trecho de luta dele contra a Milena. E aí, ó, nos dizeres deles aqui, tá o seguinte. Nossa emoção levou o melhor de nós. E eles estão falando isso daqui, cara, na primeira frase, porque a primeira publicação que eles tinham feito acerca desse traje do Smoke aqui foi na quinta-feira, dizendo que o traje chegaria na sexta. Aí eles identificaram lá o erro deles e tal, porque normalmente a lojinha atualiza toda terça-feira de cada semana, né? Enquanto a temporada ali tá correndo e tal. E aí eles fizeram essa outra publicação aqui, corrigindo essa informação, e por isso que eles colocaram essa questão de nossa emoção levou o melhor de nós. E aí, ó, a skin MK9 do Smoke estará disponível na loja do Mortal Kombat 1 a partir de 8 de outubro, e não se preocupe, ele não estará sozinho. Ou seja, na próxima terça-feira, quando eles atualizarem a lojinha, eles vão disponibilizar o traje do Smoke Mortal Kombat 9 e mais um, que eu acredito ser justamente esse traje da Milena. Porque vamos deixar o vídeo tocar? A gente tem aqui um vislumbre do traje do Smoke, a gente vai passar devagarinho aqui por cada variação, pois eles já mostraram todas. Mas esse vídeo de gameplay aqui embaixo, reparem que ele tá enfrentando justamente a Milena Deception. E como eles dizem aqui que ele não estará sozinho, acredito eu que seja justamente a personagem aqui com seu traje clássico, que vai aparecer junto com o Smoke do Mortal Kombat 9. Acabou de vencer ele ali. E aqui nós temos as variações do traje Smoke. Deadly Dawn, que é o traje padrão dele, e reparem a questão dos detalhes que eu acabei de mencionar no traje clássico dele ali, daquele jogo de 2011. Vejam que as placas de metal aqui, tanto no abdômen quanto no peito, continuam. No entanto, elas não se estendem para os ombros aqui. Eles fizeram uma pequena mudança nesse traje aqui, no que tange essa região dos ombros, né? O que eu particularmente achei bem legal, a máscara dele aqui, como vocês podem reparar, tá bem diferente. Vou até voltar lá no design que eu acabei de mostrar para vocês do jogo de 2011. Ele tem alguns detalhes bem específicos aqui na máscara, cinzas e tudo, parecendo algumas coisas de metal realmente, pegando aqui um pouco mais na parte da bochecha. E aqui eles retiraram isso, na verdade não retiraram, né? Acho que tá um pouquinho mais fino, mudaram um pouquinho os detalhes também, mas eu achei bem legal essa máscara dele. O cabelão característico dele tá presente aqui no traje, como deve ser, né? Agora, com relação ao restante desse traje aqui, se comparado ao de 2011 que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos pequenas mudanças, sabe? Eles realmente mantiveram bastante do que foi o original. E aí, ó, nós temos aqui as variações de cores também para o personagem, ó. Nós temos o Steelful Knight, mesclando um pouquinho aqui das cores cinza, preto, botando um laranja aqui também, ó, em algumas partes desse traje dele. Seguindo aqui, ó, nós temos o Thomas Verbada, que é o nome do personagem. E aqui eles destacaram muito mais o branco, né? Trazendo alguns tons de cinza aqui ainda para a gente. Alguns detalhes em vermelho aqui também, em algumas pequenas partes desse traje, inclusive na parte de baixo aqui, ó, nos pés dele, aqui no joelho e tal. Vamos lá, seguindo. Temos esse daqui também, onde eles trouxeram um pouco de amarelo para a gente no traje, mantendo ali o aspecto cinza e preto também, bem característico desse skin dele. Seguindo, ó, Adoptive Brother, inclusive, né? Irmão adotivo, o nome daquele traje anterior. A Enemra na Espera, uma coisa assim, né? Enemra in Waiting, o nome desse traje aqui, ó. Nós sabemos muito bem que entidade é essa daqui, né? Bastante conhecida aí da linha do tempo anterior e tal, que eles abordam essa história. E aqui eles mesclam um pouco mais o vermelho com as cores características do traje, né? Inclusive a máscara aqui, ó, teve uma alteração total de cor, mantendo só essas partes de metal aqui que ficam no nariz dele e tudo. Temos esse Spared Cyberization, poupado da cibernetização, acho o nome, né, que eles estão colocando aqui para a gente. Nós temos alguns pequenos tons de verde que foram aplicados aqui nesse traje, nessa variação dele, pelo menos. Convert Lin Kuei, a Lin Kuei convertido, seria isso? E aí nós temos aqui alguns tons de roxo também em algumas partes do traje, dando um ar diferente para ele, né? E aqui eles começam o videozinho mais uma vez. Então, é isso, meus amigos. Esse traje aqui do nosso querido Smoke estará disponível aí na próxima semana, terça-feira, dia 8, provavelmente junto com a Milena que eles estão mostrando aqui embaixo, né? No gameplay e tudo. E eles disseram lá que o Smoke não estará sozinho. Como a gente sempre faz, nós traremos um video aqui, talvez um pouco mais tarde, porque eu vou viajar para São Paulo nesse mesmo dia, né, para Brasil Game Show e tudo, mostrando tanto esse traje do Smoke quanto da Milena, assim como os demais que eles vão atualizar na lojinha para a gente, os desafios semanais e tal. Então, agora eu quero muito saber de você, querido espectador que está assistindo, como é que está a expectativa aí para a chegada desses trajes, se vocês gostam do traje MK9 aqui, do Smoke, né, dele com o cabelão, se vocês curtem o traje Deception da Milena também, se vocês gostaram do design que eles aplicaram para o Mortal Kombat 1. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri